Oi gente! A receita é bala de gelatina caseira, firme e deliciosa. Aproveite e faça com a garotada! É só colocar em uma vasilha 2 colheres de sopa de água e polvilhar 3 colheres de chá de gelatina em pó sem sabor ou 12 gramas. Mexa com um garfo para não empelotar. Deixe descansar por 5 minutos para a gelatina hidratar. Esta que eu usei é a doutorótica. A gelatina já hidratou. Veja como ela fica. Agora é só acrescentar meia xícara de água em temperatura ambiente e uma embalagem de gelatina no sabor da sua preferência. Essa é de morango. A gelatina com sabor é vendida em vários tipos de embalagens e pesos diferentes. Tanto a normal quanto a zero açúcar. Porém, para qualquer tipo de embalagem, a receita é sempre a mesma. Dá uma mexidinha e leve ao micro-ondas por 1 minuto e meio ou banho-maria até dissolver a gelatina. Agora que saiu do micro-ondas, está quentinho e bem diluído. É só colocar nas forminhas. Aqui eu tenho forminhas flexíveis, pois fica mais fácil para desenformar. Estas são de silicone. Existem de vários formatos. Vou apoiar aqui na assadeira para poder encher com a gelatina e levar à geladeira sem derramar. É só colocar a gelatina ainda quentinha dentro dos buraquinhos. Leve à geladeira por 2 horas e depois desenforme. Empurre aqui por baixo e tire da forminha. Dura 2 dias em temperatura ambiente ou 5 dias em geladeira. Olha que firme e deliciosas! Se você quiser comprar aventais, utensílios ou essas forminhas, é só entrar na minha loja virtual, isamaramancio.com.br São 9 modelos diferentes dessas forminhas e com um preço super especial. E para adquirir meus cursos online, entre no meu site. Já tenho o de brigadeiros gourmet, o de macarrons e o de bolos da vovó. Continue me acompanhando no Facebook e se inscreva no meu canal do YouTube. Um beijo!